E aí galera, bom dia, é nóis de novo, desculpa demora aí de gravar o vídeo, mas nós tamo aí de novo Ó galera, fiz os modelos, lembra que eu falei que ia voltar e fazer pra vocês, né, falar pra vocês como que ficou É esse modelo aqui que nós tiramos, né, vocês lembram lá, né, nos outros vídeos Quem não viu, entra no canal aí e procura aí os vídeos desse modelo, beleza? Ó, esses aqui de sinfoco nós fizemos, ó, ó, tá vendo? Ficou muito bom, viu galera? Acertei os moldes, agora eu vou passar os moldes pra vocês aqui nesse vídeo aqui, tá? Aí o modelo, ó, ficou bom, fiz umas modificações, igual eu falei pra vocês que ia fazer, né? Ó, esse daqui que nós copiamos tem a bananinha direto, perdão, tem a bananinha pra pregar depois aqui, ó, tá vendo? Ó, tem elástico aqui e é direto o viés Agora o nosso não, o nosso já ficou a bananinha direto, ó Mas aí é gosto, viu? Fica a seu critério Ó, esse aqui tem o viés só na parte de cima do bojo Ó, bananinha direto E aí está a aquara aqui no meio, ó Certo? Meinho aqui Isso aqui ficou meio puxado, toma cuidado pra não acontecer isso daqui, ó, tá vendo? Tá aparecendo os pontos, ó, não pode Põe uma agulha mais fina aí Isso daqui foi o primeiro que a gente fez Isso aqui já ficou melhor, esse preto Tá vendo? É isso aí, ó E com esse mesmo modelo, pessoal, consegui fazer esse outro modelo aqui, ó Olha como é que ficou lindo, maravilhoso Olha que bonito Com a mesma bananinha, ó Tá vendo? Ó Esse aqui é de bojo Você encapa o bojo, ó Com o mesmo modelo você encapa o bojo Ficou muito bom também Calcinha dupla face Depois eu vou ensinar vocês a fazer também Calcinha dupla face Tá? Que eu vou passar só o modelo do bojo pra vocês aqui Tá? Aí, ó Laranja Igual eu tinha falado pra vocês no outro vídeo O rapaz ficou de ver Já vai querer já, graças a Deus Vai querer um Já vai encomendar um tanto de De biquíni já Tá? Então é isso aí, ó Finalizando o bojo Agora eu vou passar as medidas pra vocês Ó As medidas Esse modelinho aqui, né Nós corrigimos Né? Aquele que eu tinha feito Ele não tinha essa curva, ó O primeiro modelo que eu fiz Foi esse rosa aqui, ó Ele não deu o bojo, tá vendo? Ele ficou reto, ó Não pode Ficou reto O que tem que fazer? O que eu fiz? Eu aumentei, ó Pus uma curva aqui, tá vendo? A altura da curva Ó Na hora que você vai fazer No overlock Você vai fazer ele assim, ó Ó Tá vendo, ó Viu? Que ele vai dar o bojo no meio Esse preto aqui já ficou legal, ó Ó o bojo, ó Tá vendo? Já deu o bojo, ó Vou mostrar meio Peraí que tá Tá Vou mostrar meio de lado Olha lá o bojo dele, ó Tá vendo? O que eu ia colocar Vai ficar certinho no peito Entendeu? Vou fazer essa base aqui Mas não vou fazer nesse vídeo Tá? Vai ser essa base aqui Que é dos meus meia taça Que eu tenho no canal aí Tá bom? Ó Vai ser essa base aqui Depois eu vou passar as medidas pra você Vou fazer um vídeo também já Certo? Pra vocês usarem nesse modelo aqui, ó Essa base você pode usar pra todos os modelos É meio que uma base universal, né? Dá pra você usar em bastante modelo de biquíni Pra quem gosta, né? Uma pessoa que não gosta Eu gosto muito dessa base Que ela é boa de fazer E simples Ó Não precisa bananinha nem nada A pessoa dá a marra atrás e pronto Tá? O que eu modifiquei nesse aqui? A bananinha que é a base, né? A base E aqui é só de amarrar, ó No pescoço Aí se você quiser pôr Regulador, ilhói Você fica a seu critério Tá bom? Eu achei mais fácil Fiz desse jeito Tá? Pessoal, o que eu tento fazer Nos meus vídeos aqui Modelo que eu já faço, viu? Modelo que eu já faço Eu faço pra mim mesmo vender, entendeu? Às vezes eu modifico alguma coisa aqui E não faço sempre igual o que eu pego, tá? Eu dei a ideia pro rapaz que vai comprar E ele gostou Então Não vamos fazer assim, tá? Mas no primeiro vídeo aqui desse Desse modelo que tem a bananinha lá Como fazer Deu certo também Pode fazer Tá? Se tiver qualquer dúvida aí É só me perguntar também Beleza? Agora eu vou passar a medida pra vocês Ó A medida vai ser essa daqui, ó Dá pra vocês ver aí, né? Ó Olha como é que tá, ó É só vocês fazerem essa medida aí, pessoal Que vai dar certinho Beleza? Aí você deixa um buraco aqui atrás, ó O buraco te enfiar o bojo Tá vendo? Esse aqui é preto não dá pra ver muito direitinho Ó Olha lá o buraquinho, tá vendo? Você enfia o bojo por aqui Beleza? Então é isso aí, pessoal Quem não Quem não se inscreveu no canal Se inscreve aí Deixa o like Compartilha Ajuda a gente a crescer no canal aí Eu agradeço todo mundo aí Que é inscrito no meu canal E continua inscrito aí Que vai ter muita coisa boa aí, viu? Vai ter muita novidade E eu já faço as coisas aqui Que eu já vendo Ou que eu já torcerizo pra alguém Tá bom? Olha lá a modelo, ó Fechou? Um abraço Fica com Deus E se inscreve aí Que nós vamos ensinar logo Fazer essas calcinhas aqui, ó Dupla face Beleza? Um abraço Deus abençoe a todos Obrigado Tchau, tchau Fui!